Bora não, porque ainda na cidade de Coronel Fabriciano, ó, mesma cidade, quatro pessoas foram presas, suspeitas de furtar cabos de telecomunicações no Vale do Aço. A grossura dos cabos. A prisão foi registrada na cidade de Coronel Fabriciano. É, eles derrete isso, né, Marco? Taca fogo e vende depois, né? Exatamente. Furtam, né, pra fazer isso mesmo, né, Nico? Olha só, esses quatro suspeitos, com a idade de, eles têm a idade de 27, 28, 50 e 67 anos, fazem parte de uma organização criminosa de furtos, né, de cabos de telefonia e também internet. Um funcionário, Nico, segundo a polícia militar, que ele trabalha numa operadora de telefonia, flagrou, né, esses quatro suspeitos, retirando esses cabos, né, em postes de energias em ruas de Coronel Fabriciano, mais precisamente no bairro Morada do Vale. E assim que ele flagra, né, esses quatro suspeitos, retirando esses cabos do poste de energia, ele entra em contato, né, com a polícia militar que comparece ao local. E assim que a polícia chega no endereço, esses quatro suspeitos fogem, né, e abandonam esse caminhão baú, né, onde estavam aí todos esses cabos, né, de energia e também de telefonia que foram furtados de ruas do bairro Morada do Vale. Assim que eles fogem, a polícia militar aqui do Vale do Aço faz contato com policiais da região e também com a polícia federal, polícia rodoviária federal de João Monlevade. E assim então que esses suspeitos, né, passam ali pela, no próximo ao posto da polícia rodoviária federal em Monlevade, eles são abordados e presos. Esses quatro suspeitos, eles moram na região metropolitana de Belo Horizonte. Eles são conduzidos, assim que foram presos no posto da polícia rodoviária federal em Monlevade, foram trazidos aqui para Ipatinga, onde estão presos na delegacia regional de polícia civil. Então eu volto com você, Nico. Eu aqui não tenho muita expertise policial mesmo, porque não tem treinamento nisso, né. Se eu visse o caminhão com aquela escada, eu ia imaginar o que, Marcos? Olha o pessoal que trabalha aí com fios, essas coisas. Eu ia imaginar isso. A polícia tem um detalhe ou outro que a pessoa deixa escapar. A pelota do zóio diz que estufa, viu, Marcos, quando está fazendo trem errado. Essa parte preta desse zoião seu aí, ó, diz que estufa. É, não é, Bebiano? A pessoa que não está fazendo trem errado faz estufa a pupila. É, aí eles olham lá, Marcos, tem um trem errado nesse caminhão. Vai conferir a treinada errada aí. Marcos, Marcos, não está fácil, não. Respeitem a telecomunicação. Forte abraço para você, meu amigo.